Alô Brasil, estamos iniciando mais um programa Amigos do Teodoro e Sampaio. Um abraço do Teodoro, abração do Sampaio, Marcelo Teodoro. Pensa pai. Tá bom meu filho? Tudo bem? Bom. Tô certinho? Abri no programa. Abri no programa, camisetona branca, bonita, animada, foi de bananeira. Que tem abacaxi, bananeira. Estamos iniciando mais um Amigos do Teodoro e Sampaio pra todo o Brasil. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Hoje o programa é muito bom, sempre tá bom, né? E aqui só tem os amigos, cantador bom. E chegando aqui, Gilberto e Gilmar. Opa! Tudo bem, tudo bem, Teodoro? Tudo bem, Marcelo? Nós estamos muito felizes de estar com você mais uma vez aqui. Obrigado pelo convite. É uma alegria pra nós estar do seu lado aqui, cantando esses modão pro nosso Brasil todo aí. E você, o teu irmão, o Gilmar, quando a gente vai gravar o programa, já lembro de vocês, pela nossa amizade de tantos anos e pelo valor que vocês têm. Obrigado. Na época dos bar de café, o bar do café aqui em Londrina. Começa Helen. Lá no País Sandu. E o Pindoba? E o Pindoba? Deus do livre, velho. É só de quarenta, Marcelo. Isso tem história, hein? Vamos chamar o Teodoro e Sampaio pra abrir o programa? Vamos abrir com o Teodoro e Sampaio. Vamos chamar o Sampaio pra gente cantar Nós na Fita. Vamos lá. Segura que a moda é boa, Teodoro e Sampaio. Onde tem som de viola e mulherada bonita, nós tá na fita, nós tá na fita. Onde tem som de viola e mulherada bonita, nós tá na fita, nós tá na fita. Deixa quebrar, deixa moer, hoje nós deita e rola e só vai embora quando amanhecer. No som do batidão, é que a gente se agarra. Hoje nós tá sem freio bonito no meio dessa mulherada. Onde tem som de viola e mulherada bonita, nós tá na fita, nós tá na fita. Onde tem som de viola e mulherada bonita, nós tá na fita, nós tá na fita. É na palma da mão, o batido do pé, todo mundo animado, salão apertado, cheio de mulher. Só vai ficar de fora, aquele que não gosta, porque hoje que a solidão sai daqui na sola da bota. Onde tem som de viola e mulherada bonita, nós tá na fita, nós tá na fita. Onde tem som de viola e mulherada bonita, nós tá na fita. Deixa quebrar, deixa moer, hoje nós deita e rola e só vai embora quando amanhecer. No som do batidão, é que a gente se agarra. Hoje nós tá sem freio bonito no meio dessa mulherada. Onde tem som de viola e mulherada bonita, nós tá na fita, nós tá na fita. É na palma da mão, o batido do pé, todo mundo animado, salão apertado, cheio de mulher. Só vai ficar de fora, aquele que não gosta, porque hoje que a solidão sai daqui na sola da bota. Onde tem som de viola e mulherada bonita, nós tá na fita. Onde tem som de viola e mulherada bonita, nós tá na fita, nós tá na fita. No programa Amigos do Teodoro no dia de hoje, nós estamos aqui para falar mais uma vez desse produto sensacional. Gricoervas, olha, controla realmente a glicemia de todos nós. E para falar melhor do produto, estou com o meu amigo João Geraldo, o homem que criou essa verdadeira maravilha para a nossa saúde. É isso aí meu povo, é isso aí Teodoro, é isso aí Brasil. Gente, estou aqui muito orgulhoso de poder apresentar esse produto para todo o Brasil, aqui no programa dos Amigos do Teodoro Sampaio. Porque olha, o sucesso é grande, é grande. É pessoas ligando e outra, pode ligar agora, domingo. Está todo mundo lá no Call Center atendendo, pegando as ligações, retornando e explicando o que esse produto está fazendo de bem para você que sofre com o problema da glicemia ou está iniciando com o problema da glicemia. A pessoa fala assim, o Teodoro está falando desse produto, eu quero ver ele, se ele usa o produto. Aqui, olha, está aqui na memória. Está vendo? É isso que é importante, gente. É consumir o produto certinho, certo, conforme é recomendado. Então, o que acontece? A sua glicemia vai baixar naturalmente, sem agressão, sem agredir o seu organismo. Você vai fazer um tratamento 100% natural. A minha já baixou. A doença é chamada doença silenciosa. Doença silenciosa. E eu vou tomar o meu aqui também. Por favor. Vou tomar o meu porque também comecei com diabetes. E está controlado agora. Está controladinho, bonitinho, estou tomando certinho, conforme manda a recomendação aqui. Olha, ligue agora. Ligue agora então, lá no 0800-724-2288. 0800-724-2288. Você liga agora, o pessoal está lá atendendo. E você vai dar um presente aí. Opa, nós vamos dar um presente aqui. Um CD novo do Marcelo Teodoro. E o do Teodoro e Sampaio. Está aqui, olha, aqui nesse CD tem o réu apaixonado. E no Marcelo Teodoro tem a judieira, que é sucesso. Oh, sucessasse. Gente, saúde não tem preço. Liga, são seis parcelinhas para você eliminar por completo a sua diabetes. Ligue agora, 0800-724-2288. Estamos aguardando a sua ligação de qualquer parte do nosso Brasil. É o Amigos do Teodoro e Sampaio, você de todo o Brasil. Olha, muito obrigado você que está aí nas redes sociais. O pessoal gosta da internet, hein? Que coisa boa, né? A internet aproxima as pessoas. A gente fica conhecendo você que está do outro lado aí assistindo a gente, que é fã do Marcelo Teodoro, do Teodoro e Sampaio, do Gilberto Gilmar, enfim. De todos os artistas, participe aí da nossa fanpage. Marcelo com dois Ls, Teodoro, Teodoro e Sampaio. Twitter, Instagram, Periscope. Todas as redes sociais aí. Tem o nosso site, site novo, com roupagem nova. Está muito bonito. Participe lá com a gente. Gilberto e Gilmar, vamos explorar esses meninos. Cantam a moda para nós aí. Uma moda. Cantam a moda boa aí. Um homem inventou de cantar uma moda hoje aqui. Faz 10 anos que eu não canto essa moda. Então canta ela hoje, uai. Vamos fazer um pedacinho. Manda uma promo aí, uai. Vai lá. O inferno é tão cruel em minha vida. Seu calor já não aquece o nosso lar. Seu cantinho e nosso leite está vazio. E a saudade ocupou o seu lugar. Ao meu lado ainda está seu travesseiro. Vejo a ponha com o seu nome cortado. Vai e a noite vem de novo a madrugada. Mais uma vez eu amanheço acordado. E o abajur aceso Sob o criado mudo Me faz lembrar de tudo da nossa ilusão. E o cobertor que aquece o seu lugar vazio. Já não aquece o frio da minha solidão. Saudade da minha sogra. Deixa eu ver esse violão. Por isso que eu estava vendo que o som bonito é do Takamine, cara. Takamine. É o nosso também. É tudo Takamine. Tudo Takamine. Muito bom. Ajeitado demais. Verdade. Eu ouvi o violão com o som bonito e falei, tem que ser Takamine. Tem que ser Takamine. Modona, hein? Eu gosto de vocês da Takamine aí. Que modona, hein? É o abajur. O pessoal gosta muito, mas acho que faz uns 10 anos que eu não canto essa moda. Faz uns 10 anos. Falei, vou lá no Teodoro, mas vou cantar as modas que nós não cantamos. Só canta assim. Vou dar um abraço para o Tomás e o Timóteo, né? Alguém? Um abraço para o Tomás e o Timóteo. Tomás e o Timóteo. Lembra? Lembro. É do Dito, essa moda. Ele gravou essa música. É do Dito e o Viera. É do Dito e o Viera. Para quem não sabe, o Dito e o Viera é o que fez o Boate Azul. Sim. Que compositor que é o homem, né? O abajur ele tirou, da boate ele fez. Rapaz, mas tem tanto dono nessa Boate Azul que menos. Mas quem que é o verdadeiro? Acho que eu estou para o meio também. Você está no meio também? Eu estou para o meio. Você entrou de beira lá também? Não, acho que eu vou. Vamos falar o telefone de shows? São Paulo, não. Acessar o nosso site. Site? www.gibetojumar.com.br Ali tem o telefone nosso para vocês convidarem. A gente para todo o Brasil. Acabando a capa de revista. Fazendo show em todo o Brasil aí. Cantando uma velha e uma nova. É bom. Eu gosto de cantar as velhas. Esse jargão é bom. Eu gosto de cantar as novas. Eu gosto das velhas. É, é bom. Ah, é. As velhas tem mais qualidade. As letras tem mais qualidade. Eu não sei não, viu? Mas acho que é contra. É o contrário. O que vocês vão cantar do CD aí para nós? Nós estamos lançando. CD novo. Depois de cinco anos sem gravar a moda nova, nós fomos teimosos, né, Jumar? Porque hoje não compensa gravar muito, né? Tem que gravar só para nós mesmo. Gravar só para nós ali, porque vocês sabem como é que o esquema é violento. Então nós gravamos um disco novo que tem, né? E gravamos uma música nova que se chama Bebe Choro. Boa essa moda? É boa. Eu vi lá no Juliano de Céu. Lá no Juliano de Céu. Estamos lançando. Segura que a moda... Vamos lá então. É muito boa. Bebe Choro. Gilberto Gilmar Tô aqui outra vez Em frente ao espereinho Com os olhos vermelhinhos De tanto chorar Choro por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela sim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela sim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém Alguém que foi embora Eu não sei se um dia vem Choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Quase me matou Só ela foi embora A saudade ficou Choro, 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 choro Por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela sim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela sim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém Alguém que foi embora Eu não sei se um dia vem Choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Quase me matou Só ela foi embora A saudade ficou Oh, 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 oh E agora nós vamos falar de coisa boa, nós vamos falar de saúde aqui no Amigos do Teodoro e Sampaio. E nós temos uma novidade aqui, o seca-barriga, o LA famoso da Botânica. Bom dia, Poliana! Bom dia, Marcelo! Tudo bem contigo? Maravilha, ótimo dia pra você que nos acompanha, você que quer emagrecer de uma forma natural, equilibrada, sem aquele famoso efeito sanfona. Muitas vezes parece impossível, não é verdade? Mas eu quero apresentar pra você o seu maior aliado na luta contra a balança e as medidas. É o LA, o seca-barriga natural, que vai agir quebrando as moléculas de gordura que estão aqui, localizadas por todo o seu organismo, por todo o seu corpo, seja nos braços, nas coxas, nas costas e principalmente, claro, a barriguinha que tanto te incomoda. Ligue agora, a ligação é gratuita. Se você tá com o celular na mão, anota e liga pra gente 0800 724 2288. A gordura abdominal também é chamada de gordura amarela pelos médicos e é uma das mais perigosas pra sua saúde. Só pra você ter uma ideia, ela aumenta em 50% as chances de você ter um problema cardíaco, um infarto, por exemplo. E o LA ajuda você e faz você secar e eliminar um quilo por semana. Olha que maravilha, Marcelo! Muita coisa! Um quilo por semana e vai fazer você reduzir dois números do seu manequim em apenas 30 dias de tratamento. Ligue agora no nosso 0800 724 2288 e aproveite porque tem promoção especial pra você hoje. Na compra de dois frascos da sua pílula anti-barriga, do seu seca-barriga hoje, você leva mais dois de presente, promoção dobrada. Compra dois, leva quatro pra casa. E não para por aí, não é, Marcelo? Tem presente pra vocês a promoção aqui, olha, você comprando agora o LA, você vai levar, olha aqui, olha aqui, o CD novo do Marcelo Teodoro, Judieira, tem que ver que Judieira que ela faz comigo. E também o CD novo do Teodoro e Sampaio, é o apaixonado. Tem que ligar agora. Tem que ligar agora. Quer ganhar o CD? De presente, de graça, ligue. Esteja entre as primeiras 90 ligações que você vai fazer tudo isso parcelado, ó. Parcelinhas pequenininhas, cabem no seu bolso. Só a gente vai fazer em seis vezes, sem juros, em qualquer cartão de crédito. Você vai primeiro emagrecer, entrar em forma e só vai pagar depois. Mas tem que ligar agora e dizer que está acompanhando aqui, no Amigos do Teodoro e Sampaio, que você também vai levar de presente a entrega grátis. A entrega grátis pra qualquer localidade do país. Ligue e aproveite 0800 724 2288, não é, Marcelo? 0800 724 2288. LA, o verdadeiro seca-barriga. Perfeito. Tudo na vida tem um começo. E todas as coisas passam por processos. A qualidade do bife nosso de cada dia, por exemplo, é definida no campo. E o máximo desempenho do rebanho começa com aquilo que fornecemos no coxo. Linha Top Line Matsuda. Para resultados de excelência na cria, recria e engorda. Fale com o representante Matsuda mais perto de você ou acesse www.matsuda.com.br. Matsuda. 65 anos na vida e no campo. Se você quer mais produtividade para o seu rebanho leiteiro, use Lactopruz, faça como eu. Lactopruz é muito bom e quem produz é a Dalkin, nosso grande parceiro por todo o Brasil. Meu amigo Lola é quem manda esse produto para todo o Brasil. Sensacional. Olha, nós estamos usando na fazenda, no nosso rebanho leiteiro, Lactopruz. E ele provou que realmente produz muito mais. Use Lactopruz, faça como eu. Está à venda em todo o Brasil e eu posso assinar embaixo. Estamos de volta com os amigos Teotório e Sampaio. Vamos lá. Coisa boa. E aí, Gilmar. Vamos. Vamos também. Gilmar. Vamos. Ele vai longe, hein? Rapaz, uma hora eu já falei isso para vocês. Eu vou trazer vocês no programa e vou trazer, por exemplo, o Chico Rei Paraná, vocês, mais uns companheiros que nós viajamos muito tempo juntos. Viajamos muito em circo. Contar um 40 minutos de história, porque isso não tem mais. Que nós já sofremos em circo, hein, Deodoro? Não, não, Deus. Ah, meu Deus do céu. Ficar três dias tornando no barro nesse Paranazão aqui nos anos 70. Outra coisa, eu dormia na barraca, quando acordava assim, estava gelada a cabeça. Que evento. Deve ser julgado agora. E quando começava a goterar de bar de chuva. E depois, quando chovia, um pegava na mão do outro, vamos marcar outra data. Muito obrigado. Muito obrigado. Tudo de barro, viu? E quando o Dom Deus do Chico encontrava um artista no bar do café mais famoso, aí não dava para avisar a gente que não tinha telefone naquela época. Que isso, é. Aí ela chegava lá e falava, ei, meu secretário marcou aqui o Tião Carreiro Pardinho e não deu para avisar vocês. Fica para amanhã. Fica para amanhã. Vocês são das moças. Não. E sabe o que o Ian Moraes fazia? O cara, o Chuchu marcava com ele no café e ia embora. Passava o telegrama. Quando o Ian Moraes chegava na casa dele, já estava suspendendo o telegrama. Era por telegrama que transferava o Chuchu. Misericórdia. Vamos cantar. Eu vou cantar uma moda, hein? Você vai cantar? Vou cantar. Oh, que moda. Parabéns, hein? Discuta muito bonito, senhor. Obrigado. Tá bom, né, Dom Marcelo? Já que o Gilmar está aqui, vou cantar uma moda apaixonada também. Ex-mulher. 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 Não tem problema, hein? Para quem tem, sabe o que eu estou falando. Eu sei. Segura que a moda é boa. Marcelo Teodoro. Levante a cabeça, meu bem, sente aqui comigo, vamos conversar. Qual a razão da sua mudança? Eu sempre te dei amor e esperança. Tenho mil motivos pra te perguntar. Por que me tratar com tanta indiferença? Você mudou da água pro vinho. A maior tristeza de um homem casado É deitar na cama e olhar ao lado. Ver sua mulher fugir dos seus carinhos Me olhe de frente, quero ver seu rosto Levante a cabeça e fale comigo Que mal que te fiz Para merecer de você o castigo Não vamos tapar o sol com a peneira Seu olhar me diz que já não me quer De hoje em diante tudo vai mudar E eu vou te chamar de minha ex-mulher Por que me tratar com tanta indiferença? Você mudou da água pro vinho A maior tristeza de um homem casado É deitar na cama e olhar ao lado Ver sua mulher fugir dos seus carinhos Me olhe de frente Quero ver seu rosto Levante a cabeça e fale comigo Que mal que mal que te fiz Que mal que te fiz Para merecer de você o castigo Não vamos tapar o sol com a peneira Seu olhar me diz que já não me quer De hoje em diante tudo vai mudar E eu vou te chamar de minha ex-mulher Eu tenho um recado muito importante pra você Que tá dormindo mal De repente você acorda no meio da noite Com dores nas costas Dores nos ombros Dores na coluna O famoso bico de papagaio Acorda de manhã Cansado Parece que nem dormiu O colchão pode ser o grande vilão da sua saúde Por isso eu quero apresentar pra você O colchão terapêutico da Slipstar Um colchão que vem com pelo menos 8 terapias E faz massagem enquanto você dorme Ele vem com esse controle remoto Que você seleciona a região do corpo Que você quer a massagem Através também de pontos magnéticos Ele vai interagir com o seu corpo E você vai com certeza ter um sono tranquilo Reparador e repousador Só que o colchão da Slipstar Não é vendido por telefone Não é vendido em lojas Você deve ligar de qualquer parte do Brasil Gratuitamente pra fábrica E convidar um de nossos representantes Eles vão até você Apresenta o colchão Se você gostar, você adquire Se não, você não tem compromisso nenhum com a gente Ligue agora mesmo 0800 700 8000 0800 700 8000 Convide nosso representante Ele vai apresentar o colchão pra você Um colchão que faz você dormir muito melhor Faça como esse casal Tenha um sono tranquilo Reparador, repousador Você quer a massagem nas pernas? Nos ombros? Nas costas? Na coluna? É você quem escolhe A noite vai ser toda sua Num colchão da Slipstar Ligue agora 0800 700 8000 O colchão da Slipstar Vai proporcionar a você Um sono tranquilo Reparador e repousador A vida é feita de escolhas Escolha dormir bem Dormir num colchão Slipstar O colchão de uma vida nova Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo um jeito de deixar você Porque te amo demais, mulher Quando está com fome de amor Você me chama, correndo eu vou Depois que está satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou um moleque preso em sua vida Que você usa, abusa e brinca Sou humilhado pelos meus amigos Trocar o meu nome pra mexer comigo Minha família Minha família, todos protestam Dizem que eu não presto Que eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar Sei que vou sofrer Hoje estou no beco sem saída Mas tenho fé Que um dia nesta vida Eu consigo dominar você Domina esse trem aí Que eu quero ver O nosso telefone de show 011, né? 3255-9440 E vê se você lembra alguma coisa Esse aqui é o Tonico Tinoco Quando era menino Aê, Lice Lina Aê, Lice Lina Tocou nós aqui um milhão de vezes Falando que era o Tonico Tinoco Quando era criança Porque descobriu que foi nós Coitadinho Tinha de boa, viu? Tinha de boa Tinha um programa na rádio Na rádio Rádio Londrina Rádio Londrina Rádio Aurea Verde Rádio Londrina O Gilberto era o locutor E era o técnico O Gilmar no técnico Era o locutor Era É verdade Aqui no Paraná Bom demais Gilberto e o Mar Muito obrigado pelo carinho Que você tem com a gente também Quando a gente A Nilda ligou lá Tamo lá Muito obrigado Estamos aqui com você Porque você Vou no nosso coração Nosso parceiro Nosso amigo Sabemos da capacidade Que você tem Um grande artista Da nossa música sertaneja E estamos sempre juntos aí Vamos dar um alô Para dois amigos Que vocês É amigo de vocês também Primeiro o Peteleco Lá em Goiás Peteleco Peteleco A gente trabalhou muitos anos Com ele E a dona Jacir A esposa dele Nosso abraço Para o Peteleco Lá em Caldas Novas Caldas Novas E o Azeitona também O Azeitona Está perto de Rio Preto lá E também O Azeitona está com circo ainda Está tocando circo Não parou O menino Júnior Ah o Júnior está E também o Tony Do circo argentino Argentino O Paçoca realmente Foi embora O Tony está no circo E nós gravamos o DVD No DVD do circo Nós gravamos no circo Do argentino Circo do Tony Do Paçoca O que vocês vão cantar O que vocês vão cantar Para nós agora Vão cantar uma música Se eu Como é que é o nome da moda Se eu me perder Me prende Como é que é? Se eu Não Se quiser me perder Me prende Ah é? Se quiser me perder Me prende Da Fátima Leão Oh moda boa Tem que ser moda boa Vamos lá Segura Gilberto Seja o mar Artigos 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 As águas não olham pra trás E o vento segue a direção Saudade quando é demais Estraga qualquer coração A lua é dos namorados Eu sou a boa quem bronzeia Me ajude a procurar minha lágrima Que eu deixei cair na areia O abraço que me amarrava Soltou um nó há muito tempo De quarto inteiro no meu peito Mas se te perco não aguento Os pés tem os dedos pra frente Que é pro futuro não te volta Se quer me perder Se quer me prende Se quer me segurar Me solta Se quer me perder Me prende Se quer me segurar Me solta A chuva enche a represa, o amor enche o coração A vida cabe em um ovo, e um ovo dentro de um pão O cálice não toma vinho, mas dignifica o seu sabor Pra que que eu quero adicionar, se com quatro letras eu escrevo amor Pra que que eu quero adicionar, se com quatro letras eu escrevo amor O abraço que me amarrava, soltou um nó há muito tempo De quarto inteiro no meu peito, mas se me perco não aguento Os pés tem os dedos pra frente, quer pro futuro não ter volta Se quer me perder, me prende, se quer me segurar, me solta Se quer me perder, me prende, se quer me segurar, me solta Mais uma vez estou aqui no programa para falar de um produto sensacional Que é o Kit Beneseli Quando a coisa é boa, a gente não se cansa de falar e dá o conselho pro povo E a Valéria também vai me ajudar Deixa comigo, Teodoro Muito bem, ó, eu vou fazer uma perguntinha pra você mesmo É a pergunta que não quer calar Você já teve a infelicidade de ser um fumante? Eu já fumei, e bastante E outra coisa, eu era um fumante daquele danado que não aceitava conselho de ninguém Teimoso Famoso teimoso Olha, eu vou dizer uma coisa pra você Quando surgiu o Kit Beneseli Eu falei, será que é mais um? Fiquei naquele pensamento Mas um dia eu tomei a liberdade Peguei o telefone, liguei pro 0800-740-4707 Fiz o pedido Estou satisfeito Porque, olha, me ajudou demais E eu larguei desse trem Eu larguei de fumar Está 100% saudável agora Não, agora Eu todo dia, eu agradeço a Deus e esse produto sensacional E tem uma coisa também, né Você já viu quantas doenças que o tal do mardito do cigarro causa? Mas causa tanto Eu gostaria que você falasse É muita doença, gente Câncer de boca, na larigem, no pulmão Câncer no colo do útero Infarto, derrame cerebral E olha só Impotência sexual Esse aqui é o pior, hein? Esse daí não é fácil Vamos dar o telefone mais uma vez pra o pessoal ligar? É isso mesmo Pega o telefone e liga agora no 0800-740-4707 E para ficar ainda melhor Ele está com uma super promoção As 100 primeiras pessoas que ligarem agora Para o 0800-740-4707 Vão adquirir o kit antifumo Benessere No cartão de crédito com 40 40% de desconto A entrega é grátis E ainda levam dois grandes brindes surpresa Mas tem que pegar o telefone, tem que ligar agora Como que é mesmo o número, Teodoro? 0800-740-4707 Vou repetir 0800-740-4707 Ligue agora Estamos aguardando a sua ligação O Zezé está pronto? Ele já está aqui te esperando Prontinho Olha, ele é um gato, viu? É, gente, agora eu vou me apresentar Com quem já tem mais de 45 anos de carreira Com vocês, Zaele E nós estamos juntos para fazer sucesso Com mais de 300 produtos diferentes Feitos na própria Zaele Eu já fiquei fã de todos eles E se você ainda não é, também vai ficar Leve esse sucesso para a sua casa Tudo na vida tem um começo E todas as coisas passam por processos A qualidade do bife nosso de cada dia, por exemplo É definida no campo E o máximo desempenho do rebanho Começa com aquilo que fornecemos no coxo Linha Top Line Matsuda Para resultados de excelência na cria, recria e engorda Fale com o representante Matsuda mais perto de você Ou acesse www.matsuda.com.br Matsuda, 65 anos na vida e no campo Estamos de volta com o nosso amigo Teodoro e Sampaio Obrigado Os amigos do Teodoro e Sampaio Que aqui só tem amizade Que só vem quem o Teodoro e Sampaio gosta E o Marcelo, o comandante também Estamos aqui também, pelotado Estamos aqui com vocês É sempre um prazer receber o Gilberto Gilmar E esses tempos nós encontramos com o Gilberto Gilmar Lá no Arena Barretão do Juliano César Que já esteve aqui no programa também Estivemos lá, cantamos umas modas Foi um trem, foi um sucesso Juliano César é um grande parceiro nosso Um grande arquista Realmente está com um programa maravilhoso também E é isso aí, nós vamos tudo Onde chamar nós vamos E a gente aqui, a gente valoriza a música sertaneja Então a gente fala do Juliano Fala do pessoal lá da TV Aparecida Porque a gente tem que fortalecer a música sertaneja E quanto mais programa tiver, melhor Pra gente poder divulgar a música Poder divulgar os amigos Pessoas que cantam bem a nossa cultura, né? E tem essa história, Gilberto Gilmar Que muita gente em casa Não faz, não tem noção O que que, por exemplo Vocês estão falando do negócio do circo aí O que que foi que Gilberto Gilmar Teodoro Sampaio Milionário Zé Rico Tinha um carreira e pardinho Todas essas duplas Amassaram o barro Pra hoje a música Tá no nível que está Música sertaneja Isso Antigamente A gente comenta aqui muito isso também Antigamente o pessoal gostava de música sertaneja Mas tinha vergonha Tinha vergonha Hoje não Hoje a música sertaneja Eu posso garantir pra você que Inclusive a gente Informações que a gente Brasil inteiro 85, 90% da programação de rádio É música sertaneja É sertaneja Do Mobral Vamos cantar? Vamos cantar Gilberto Gilmar Vamos cantar a música do Do CD? Do CD A música agora É O Pintor O Pintor Foi gravado pelo Flávio Dalsin Lá no Rio Grande do Sul E nós Muito bom o compositor De vez em quando Nós damos uma recravada Na música dos gaúchos Mandar um abraço pro Flávio Dalsin Nosso companheiro E o Celso O Compositor Um abraço pra ele O Celso A música é O Pintor Nós regravamos Tá no disco novo aí Do Gilberto Gilmar Vamos lá Machagô e a camada é boa Amigos Contratei um pintor Pra pintar minha casa Mudar o visual Depois que ela se foi Se foi e levou Um pouquinho de mim Deixando assim Só tristeza e dor Escolhi o verdinho Pra lembrar os seus olhos Na porta da frente Um tom sobretão Janelas escuras Pra lembrar seu bronzeado Telhado vermelho Pra lembrar seu batom Por dentro eu deixei Do jeito que era Me faz lembrar dela Da nossa paixão Pintou, por favor Não pinte essa janela Me faz lembrar dela O que ela escreveu Escreveu que me amava E desenhou o coração Deixou o seu nome Juntinho com o meu O pintor O pintor ouvindo A minha história Naquele momento Se emocionou Falou de pintar E foi descendo da escada Naquele instante O pintor chorou Baixinho me diz Se vou pintar no muro Com letras bem grandes Pedi por favor Pra dona da casa Voltar pra esse rancho Ou meu patrão Vai morrer de amor Se por acaso Ela não voltar Morre o patrão E junta o pintor Pintou, por favor Não pinte essa janela Me faz lembrar dela O que ela escreveu Escreveu que me amava E desenhou o coração Deixou o seu nome Juntinho do meu Pintou, por favor Não pinte essa janela Me faz lembrar dela O que ela escreveu Escreveu que me amava E desenhou o coração Deixou o seu nome Juntinho do meu Amigos do Teodoro e Sampaio Pra todo o Brasil Vamos secar a barriga? É, esse é o famoso Seca a barriga L.A. da Botânica e do Brasil Bom dia, Apoliana Bom dia, Marcelo Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus Tudo bem Vamos falar do L.A. agora Com certeza Vamos ajudar milhares de pessoas Não é verdade? Atenção, pessoal Atenção Muito bom dia Pra você de casa Que quer emagrecer De uma forma natural Bastante equilibrada Assim, aquele famoso Efeito sanfona Que muitas vezes Parece impossível Não é verdade? Mas eu quero apresentar Pra você O seu maior aliado Na luta contra a balança E as medidas, Marcelo É o L.A. O nosso seca a barriga Um emagrecedor natural Que vai agir Quebrando as moléculas De gordura Que ficam acumuladas Por todo o seu corpo Seja nos braços Coxas Coxas Costas E eliminar Um quilo por semana É muita coisa Olha que maravilha Um quilo por semana Você combate e elimina Ele faz você reduzir Dois números Do seu manequim Em apenas 30 dias de tratamento Ligue agora A ligação é gratuita 0800-724-2288 E atenção Porque tem promoção Pra você Eu gosto de promoção Amigos do Teodoro Quem não gosta Não é verdade? Meu querido Então vamos lá Você que liga agora E compra dois frascos Do nosso L.A. Nosso seca a barriga Leva de presente De graça Mais dois frascos Do L.A. Você compra dois Mas leva quatro A promoção hoje É dobrada Tem que ligar agora Porque você ainda vai ter Um presente mais do que especial Olha que as primeiras 90 ligações Vão levar de presente O CD do Teodoro e Sampaio Réu apaixonado Novíssimo E também o novo CD Do Marcelo Teodoro Judieira Tem que ver que judieira Que ela faz comigo Judieira gostosa Ligue agora 0800-724-2288 Posso recapitular, Marcelo? Vamos lá Vai comprar dois frascos Da pílula anti-barriga Leva pela metade do preço Seu celule reverte E leva de presente Os dois CDs Que estão aqui na mão do Marcelo Seis vezes sem juros Com frete grátis E a ligação também é gratuita Corre e aproveite 0800-724-2288 Se você quer mais produtividade Para o seu rebanho leiteiro Use Lactopruz Faça como eu Lactopruz é muito bom E quem produz é a Dalkin Nosso grande parceiro Por todo o Brasil Meu amigo Lola É quem manda esse produto Para todo o Brasil Sensacional Olha Nós estamos usando na fazenda No nosso rebanho leiteiro Lactopruz E ele provou que realmente Produz muito mais Use Lactopruz Faça como eu Está à venda em todo o Brasil E eu posso assinar embaixo O Zezé está pronto? Ele já está aqui te esperando Prontinho Olha Ele é um gato É gente Agora eu vou me apresentar Com quem já tem Mais de 45 anos de carreira Com vocês Zaele E nós estamos juntos Para fazer sucesso Com mais de 300 produtos diferentes Feitos na própria Zaele Eu já fiquei fã de todos eles E se você ainda não é Também vai ficar Leve esse sucesso Para a sua casa Desde Zaele Não sei de onde vim Não sei pra onde vou Perdi a memória Não sei quem eu sou Estou preso no quarto Com grades e ânsia Estão dizendo Que matei por amor Não lembro o que eu fiz Ninguém eu matei Meu nome não sei Assino com X Assino com X Meu Deus não fiz nada Que fosse errado Não sou o culpado Me tira ainda aqui Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Estou doente e não lembro o passado Não tenho Não tenho nenhuma resposta Certamente eu sei condenar Tô preso no passado Não me tira Aê, sucesso Manda boa Rodei muito isso na Rádio Londrina Rodei muito isso na Rádio Londrina Aquele LP beijinho Essas músicas que não morrem E a capa As músicas que não morrem Porque hoje infelizmente A música é descartável É três meses Nunca mais ninguém ouve Mas esses patrimônios como Assino com X As músicas que o Teodoro gravou Vestido de seda Essas modas ficam pra sempre Pra sempre, pra sempre É isso que é importante Quando você pega um CD bonito Eu pra mim se a dupla For conhecida A dupla não sendo conhecida Mas se a moda é boa e o cara canta bem Eu paro pra escutar Quando eu ponho que eu vejo que as faixas estrapalhadas É uma coisa bonita A preocupação que nós temos com a nossa música sertaneja É isso É realmente se preocupar com a qualidade Pra não virar modismo E daqui a pouco entrar um outro ritmo nesse lugar Então o pessoal da juventude Eles falam circuito universitário Não é isso? Que tome cuidado com gravar bem, com qualidade Pra nós estar sempre ali Tem muita coisa boa Tem muita coisa boa Isso aí Eu chamo o Sampaio então pra cantar Já que você tá falando em cantoria É mesmo? É Rapaz, vamos cantar uma moda que chama o Porteiro É do João Gustavo, né? Do João Gustavo e do Randal Sim João Gustavo e do Randal Novo CD do Teodoro e Sampaio O Porteiro Uma moda muito apaixonada Segura que a moda é boa Teodoro e Sampaio Amigos Porteiro, me faça um favor Abre esse portão Abre esse portão Ou interfone pra ela Ela mora lá no 26 Lado esquerdo do segundo andar Mesmo lado do meu coração Que está de plantão e pede pra entrar Porteiro Porteiro, sei que estou errado Mas estou implorando Pra falar com ela A chuva não me incomoda O frio não me faz desistir Se acaso não lhe convencer Espero amanhecer até ela sair Porteiro Porteiro, é por amor que eu estou aqui Olha o desespero do meu coração Já descarreguei meu telefone Chama, chama e ela não atende a ligação Porteiro, é por amor que eu estou aqui Meu caso é complicado, mas tem solução Pra gente pôr um fim nessa novela Interfone pra ela Ou abra esse portão Porteiro, sei que estou errado Mas estou implorando Pra falar com ela A chuva não me incomoda O frio não me faz desistir Se acaso não lhe convencer Espero amanhecer até ela sair Porteiro, é por amor que eu estou aqui Olha o desespero do meu coração Já descarreguei meu telefone Chama, chama e ela não atende a ligação Porteiro, é por amor que eu estou aqui Meu caso é complicado, mas tem solução Pra gente pôr um fim nessa novela Interfone pra ela Interfone pra ela Ou abra esse portão Pra gente pôr um fim nessa novela Interfone pra ela Ou abra esse portão No programa Amigos do Teodoro No dia de hoje Nós estamos aqui Pra falar mais uma vez Desse produto sensacional Gricoervas Olha, controla realmente a glicemia De todos nós E pra falar melhor do produto Estou com meu amigo João Geraldo O homem que criou essa verdadeira maravilha Pra nossa saúde É isso aí meu povo É isso aí Teodoro É isso aí Brasil Gente, estou aqui muito orgulhoso De poder apresentar esse produto Pra todo o Brasil Aqui no programa Dos Amigos do Teodoro Sampaio Porque olha, o sucesso É bom É grande, é grande É pessoas ligando E outra, pode ligar agora Domingo Está todo mundo lá no call center Atendendo Pegando as ligações Retornando E explicando O que que esse produto Está fazendo de bem Pra você Que sofre com o problema Da glicemia Ou está iniciando Com o problema da glicemia Olha, ligue agora 0800 Liga agora então Lá no 0800 724-2288 0800 724-2288 Você liga agora Você liga agora O pessoal está lá atendendo E você vai dar um presente aí Opa, nós vamos dar um presente aqui Um CD novo Do Marcelo Teodoro E o do Teodoro Sampaio Está aqui, ó Essa, aqui nesse CD Tem o réu apaixonado E no Marcelo Teodoro Tem a judieira Que é sucesso Oh, sucessasse Gente, saúde não tem preço Liga, são seis parcelinhas Pra você eliminar Por completo A sua diabetes Ligue agora 0800 724-2288 Estamos aguardando A sua ligação De qualquer parte Do nosso Brasil Ei, amigos do Teodoro e Sampaio Que beleza Olha pra você contratar O show do Marcelo Teodoro É 11-3223-0198 11-3223-0198 Tem WhatsApp 11-9-8251-8855 9-8251-8855 Está aparecendo aí no seu vídeo Você contrata o show Do Marcelo Teodoro Do Teodoro e Sampaio Todo o pessoal Nós vamos fazer um show Usaça aí pra você Liga lá que você leva O Gilberto de Amar Também Depois nós faz uns 10% Lá está tudo certo Vamos trabalhar junto Vamos dar um alô Pra todo o estado do Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina O Neri Batista Você está viajando Meu Galo Meu Galo Está fazendo a divulgação dele Do Teodoro e Sampaio Obrigado, Neri Ele vai cantar aqui no programa Daqui uns dias aí Um abração pro Neri Pra todo o pessoal O pessoal lá de Cascavel Mandar Um abraço lá pra família Amazute O Daniel Um abração pro Daniel Pra todo o pessoal lá Que sempre estão curtindo Nosso programa Um grande abraço Tarobá FM Hoje tem o programa Amigos do Teodoro e Sampaio Tem o programa Amigos do Teodoro e Sampaio Nosso amigo Márcio Pina O João Diego Nós estivemos lá na festa Da Tarobá FM Lá em Cascavel Que festa maravilhosa Um grande abraço Maurício Diniz Todo o pessoal lá Um grande abraço E o carinho do Marcelo Teodoro Do Teodoro e Sampaio Pra vocês aí Tá certo? Eu vou cantar uma moda Vou cantar Você quer apaixonado ou dançante? Eu gosto de reganheira Apaixonado Que vinda a bola Então você quer uma reganheira Então nós vamos com a mulher Do meu vizinho Segura que a moda é boa Amigos Sabe a mulher do meu vizinho Aquela gostosa Separou, separou, separou Se cansou da falta de carinho Se mandou, se mandou, se mandou Sabe a mulher do meu vizinho Ai, atrapalhada Separou, separou, separou Se cansou da falta de carinho Se mandou, se mandou, se mandou Livre e solta Agora vou aparecendo uma bombinha De vez em quando ela vem Me fazer uma visitinha Coitadinha, tá carente E seu olhar já nem brilha Eu estou cuidando dela E não vou deixar que ela Caia na outra armadilha Sabe a mulher do meu vizinho Aquela gostosa Separou, separou, separou Se cansou da falta de carinho Se mandou, se mandou Se mandou, se mandou Se mandou, se mandou Todo mundo tá de olho naquela coisa tão bela Aquele homem malvado judiava tanto dela Separada agora a sanha, a rapaziada da vila Mas não venha com gracinha Se é pra cuidar da bombinha, eu sou o primeiro da fila Sabe a mulher do meu vizinho Separou, separou, separou Se cansou da palca de carinho Se mandou, se mandou, se mandou Sabe a mulher do meu vizinho Separou, separou, separou Se cansou da palca de carinho Se mandou, se mandou, se mandou Programa Amigos do Teodoro e Sampaio Chegamos ao final de mais um programa Um abraço do Teodoro, um abraço do Sampaio Marcelo e Teodoro, vambora Tamo ao vivo no Periscope Ah, é? É, tô filmando o C, Gilberto e o Mar Aqui, lá Pessoal do Brasil inteiro já assistindo direto, viu? Olha nós aqui Estamos sendo pirateados até agora Até aqui no programa Acabou o programa Nós estamos indo embora Acabou, Amigos do Teodoro e Sampaio Muito obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Semana que vem tem mais Amigos do Teodoro e Sampaio Obrigado, Gilberto e o Mar Deus abençoe vocês Muito obrigado pelo carinho Obrigado pela presença Obrigado E sucesso sempre Que Deus abençoe vocês Jorginho, Jair Jorginho Jorginho Obrigado, Jorginho Grande músico Você viu que sabe todos os arredos das músicas Sabe tudo Rapaz, bom é Mandar um abraço Mandar um beijo e um abraço pra mãe Um abração pro seu Carlos Dona Zilda Lá no Rio Grande do Sul Capela de Santana Aê, Dona Zilda, seu Carlos Um abração pro senhor Quem mandou um abraço Foi o Clayton também Ligou pra mim hoje O gato de três cores Porque ele muda a cor, né? O gaúcho De Caxias do Sul Aê, Clayton O homem que não Pra chegar num show Na viagem Demora três dias Para tudo quanto esquina Naquelas avenidas Chegado numa velha parda também Aquele homem Falando em Caxias do Sul A Branca do Caxias do Sul Tá assistindo nós aqui Agora ao vivo Branca, um beijo Vamos encerrar com o Gilberto Gilmar Vamos lá Tchau, gente Até semana que vem Se Deus quiser Vamos lá É Fui mais um Na sua vida Pra você Não importa Como estou Como uma bala Em minha vida Passou Mas deixou A marca de uma grande Você foi o caminho A luz O inferno O veneno A cruz O amor que perdi Sem querer Me deixando Só saudade E no meu peito Ainda invade A vontade De ter você Só mais uma vez Obrigado, Brasil Gilberto Gilmar Obrigado Tchau, tchau Obrigado, Brasil Obrigado, obrigado Só mais uma vez Vê 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 Vê